Olá, boa tarde pra você, SBT e você está no ar, seja muito bem-vindo, continuamos ao vivo pela programação do SBT Interior e hoje o assunto é febre amarela. Infelizmente esse assunto está em alta em todos os telejornais e isso está assustando muita gente. Por isso, nós vamos falar sobre esse assunto hoje e tirar todas as suas dúvidas. Eu vou te mostrar agora alguns números divulgados ontem à noite pelo Ministério da Saúde, né, só pra gente ilustrar um pouco mais. Olha, no Brasil, 195 casos de febre amarela confirmados, 69 pessoas morreram, é isso aí, 69 pessoas morreram desde o início do surto. O estado de Minas Gerais é o mais afetado de todos, com 173 casos confirmados e 894 suspeitas. O Espírito Santo vem em segundo lugar com 18 infecções comprovadas, 18 casos confirmados no Espírito Santo. E São Paulo está em terceiro lugar no número de casos, com 4 confirmados. São Paulo em terceiro lugar. Além disso, gente, vamos falar hoje sobre as vacinas em geral, né, pras crianças, pros adultos e também pros idosos. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Você aí de casa perdeu sua carteirinha, não se lembra qual foi aí a sua última vacina, não sabe se precisa tomar a vacina da febre amarela, se não precisa, perdeu todo o seu registro e não sabe por onde começar? Então fique atento no programa de hoje, porque vamos tirar todas as dúvidas sobre a febre amarela e também sobre todas as vacinas. Começa agora o SBT e você. A vacina é muito importante, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no SBT e você. E olha, se você não lembra qual foi a sua última vacina, não sabe o que fazer, vai tirar todas as suas dúvidas hoje aqui junto com a gente. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero te lembrar do Saúde Cap, é gente? Porque essa semana ele está imperdível, já está aqui na minha mão. E olha, você daqui de São José do Rio Preto e região não pode perder, porque o primeiro prêmio já dá pra você 10 mil reais. O segundo prêmio também 10 mil reais. O terceiro prêmio também mais 10 mil reais. E no quarto prêmio, essa semana está demais, gente. Olha só, uma casa pra você e não para por aí, mas a nova S10 cabine dupla, olha quanto prêmio. E além disso, mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios no valor de 2 mil reais cada. E pra concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa apenas 15 reais. E com ele você ainda contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. O sorteio é domingo, dia 12 de fevereiro, às 10 horas da manhã. Então você já sabe, compre o seu certificado de contribuição por apenas 15 reais e boa sorte pra você com Saúde Cap. Então aproveite. E olha, gente, antes da gente iniciar o programa, eu ainda tenho mais um recado muito importante, que é sobre solidariedade. A nossa amiga Cláudia Grise, que já esteve aqui no programa diversas vezes, amiga nossa do coração, ela chegou aos 51 anos e ela chegou perto dos 180 quilos por diversos problemas de saúde. Hoje ela está internada, infelizmente, no HB, sem previsão nenhuma de saída. Ela está com a locomoção super prejudicada por causa do peso, está acamada, no oxigênio. E vários amigos fizeram uma vaquinha do bem, porque ela precisa perder muitos quilos, pelo menos 50 quilos, pra daí sim ela começar a fazer a cirurgia do estômago, pra conseguir se recuperar. Então é o seguinte, gente, ela está nesse momento internada no HB. Ela é muito conhecida em São José do Rio Preto. Muita gente que conhece realmente a Cláudia Grise, sabe do caráter dessa mulher, da inteligência dessa mulher e da vida dela. Então assim, quem conhece e quem não conhece, por ser nossa amiga aqui do SBT, eu peço que contribua com essa vaquinha do bem. A gente está colocando o link aqui embaixo pra você. E também, depois você pode entrar na nossa página do Facebook, no SBT e você. E lá você também tem acesso ao link da vaquinha do bem. É uma vaquinha totalmente controlada, tá? Controlada e também completamente aberta. Você consegue ver todas as pessoas que contribuíram. Então vai lá, olha, www.vaquinhacomk.com.br Depois você vai lá, nesse link, clica e faça a sua contribuição. A gente está arrecadando esse dinheiro pra tirar a Cláudia do hospital e conseguir que ela se interne num spa pra perder todos esses quilos que ela necessita. Combinado? Vamos lá, vamos ajudar a Cláudia Gris, que eu tenho certeza que daqui a pouquinho ela está fora do HB, perdendo esses quilos todos e voltando aqui pro SBT e você e dando uma entrevista pra gente, não é? Viva a Cláudia Gris e eu conto com a sua contribuição. Combinado? E vamos lá, vamos começar o nosso SBT e você, porque os meus convidados já estão aqui. Hoje nós temos o Renato e a Renata. É facinho hoje. Doutor Renato Ferneda de Souza, infectologista, e a doutora Renata Jorge, pediatra. Tudo bem com vocês? Boa tarde, viu? Boa tarde. Obrigada por terem vindo. Tudo bem, Renata? Tudo bem. Então tá bom. Tudo bom, Renato? Tudo bem. Todo mundo assustado com esse negócio da febre amarela, né Renato? Pois é. Não se fale outra coisa nos telejornais. Estamos aí novamente com o vírus chamando a atenção. E aí? De tempos em tempos, doenças virais resolvem se espalhar e chamar atenção e causando doença. A febre amarela é uma doença que sempre existiu, mas circulam poucos casos. Ela é mais restrita a matas e infectar animais. Mas, ocasionalmente, algumas pessoas pegam o vírus e manifestam a doença, principalmente em zona rural, né? Em cidades é bastante difícil. E estamos aí agora com Minas Gerais, Espírito Santo, o vírus circulando bem, né? A gente vê os casos, não são tantos assim, mas um caso que seja já é da gente preocupar. As pessoas, elas devem realmente ficar alertas a ela? A nossa infecção pela febre amarela é acidental, né? O homem pega por acidente quando ele invade matas e florestas para ser picado pelos mosquitos. Só que é uma doença que mata metade das pessoas que se infectam. Sempre foi assim, né? Na história. Então, é uma doença que deve-se evitar pegar. E como a gente tem um método de prevenção que é vacina, eficaz, todo mundo estar em dia com a vacinação para se prevenir disso. Porque com a vacinação não se adquire febre amarela. Perfeito. E daqui a pouquinho a gente vai ensinar, vai ensinar não, vai explicar para você no próximo bloco, como se contrai. Vamos explicar a historinha do macaco para você tirar isso de vez. Está todo mundo confundindo isso, não é, Renato? Todo mundo tem gente até matando macaco atrás dele, coitadinho. Ele não tem nada a ver com isso. E a gente vai explicar certinho isso para você. Explicar como se contrai os sintomas para você ficar bem a par do que está acontecendo. E o que você tem que fazer é a vacina. Tem que vacinar, tem que ficar. É a única maneira, não é? Única medida de prevenção. Não existe tratamento para febre amarela específico. Muito bem, é isso aí. E além da febre amarela, nós vamos falar de todas as vacinas. Porque afinal de contas, Renata, a gente toma a vacina a vida toda, não é? A vida toda. Desde que a gente é bebezinho, mal nasceu, já estamos lá tomando a nossa primeira vacina. Sim, no berçário já são dadas duas doses, a BCG e hepatite B. E daí, no primeiro ano, várias outras doses para prevenir as doenças nas crianças. Afinal de contas, o que é a vacina? A vacina não é um remédio, não é um tratamento. É uma forma de prevenir a doença. Então, através de estudos, a gente pega o vírus que causa a doença e a gente atenua. Esse vírus deixa de causar a doença, a gente inocula no organismo. E o nosso organismo reconhece esse vírus como sendo um causador de doença e produz um anticorpo para proteger o indivíduo. Então, por isso que as vacinas são dadas no primeiro ano de vida, para preparar essa criança, o sistema imunológico, porque vai ter contato com vários tipos de vírus e bactérias. Perfeito. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente explica mais sobre as vacinas. Não saia daí porque ele é rapidinho, ok? E o SBT e você de hoje está falando a respeito das vacinas e também da febre amarela para você tirar todas as suas dúvidas. Mas antes, eu quero te falar da Francis Móveis, porque está no mercado há mais de 12 anos, oferecendo beleza e versatilidade em seus gabinetes para cozinha, banheiro e móveis em geral, proporcionando o que há de mais moderno e elegante. Olha só, diversos tamanhos e cores para entrar em harmonia com a sua casa ou a sua empresa. Os produtos são 100% em MDF, material de primeira linha com resistência à durabilidade. Você gostou dos gabinetes, né? Então, se você quiser ter um produto da Francis aí na sua casa, é fácil. É só você ir até uma loja de material de construção bem pertinho da sua casa e pedir. Eu quero um gabinete Francis Móveis. Ou então, mais fácil ainda, acesse o site francismoveis.com.br ou ligue no 17-3217-7400, que eles indicam a loja mais próxima de você. E você, lojista que ainda não trabalha com os produtos Francis Móveis, entre em contato com eles, que eles mandam um representante da Francis até a sua loja. Eles atendem em São José do Rio Preto e toda a região. Então, não perca tempo e ligue agora no 17-3217-7400. E olha só que bacana, gente. A nossa equipe foi até as ruas e perguntou, você sabe o que é febre amarela? Fez exatamente essa pergunta para as pessoas. Você aí de casa, sabe o que é a febre amarela? Uma doença que ultimamente tem sido transmitida por macaco, mas não exatamente o que ela faz, moço. Não sei, não sei. Uma doença que está em alta agora, né? Não sei dizer muito não. Ah, eu sei que tem umas pessoas que morreu, bastante gente, em Minas. E eu sei que teve alguns casos em Ribeirão, mas não sei muito. Estou por dentro disso aí, é um negócio muito perigoso, mas eu, graças a Deus, eu tenho muita saúde. Eu não estou com medo, não. Eu tomei foi a semana passada contra a febre amarela. Agora, o que é realmente a gente não sabe. Assim, o que eu sei é que o mosquito, ele pega através do macaco, né? O macaco passa para o mosquito e ele passa para a gente. Que não é o macaco realmente que passa para a gente. Então, é o do mosquito, né? Não sei, sei só do mosquito e da febre alta. Não, só sei que é uma febre que pode levar a óbito. É, então você viu, né, Renato? A maioria das pessoas sabe, mas sabe um pouquinho, ou sabe por cima como é que funciona a febre amarela, né? Até te perguntei antes do programa começar. Tem muito macaco morrendo. E fiz uma comparação da gente com o macaco. Do mesmo jeito que o ser humano está morrendo da febre amarela, é a mesma maneira que o macaco está morrendo? É isso? Eu posso comparar dessa maneira? Pode comparar. O vírus, ele vive nos macacos e outros mamíferos e roedores. Só que ele manifesta a doença de períodos em períodos. A gente não sabe por que está um pouco descontrolada nesse momento na população das florestas de animais. E a gente pega por acidente, quando vai frequentar os locais desses animais, né? E ser picado pelo mosquito. O mosquito que transmite o hemagogos, ele pega o vírus do macaco e se a gente for picado por esse mosquito, a gente adquire a doença. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Então, são dois ambientes, é isso? Dois ambientes, na floresta... Silvestre e urbano. E urbano. A gente não tem caso de febre amarela em cidades, ciclo urbano, desde 1943. Mesmo agora, com essa circulação do vírus, ele está restrito à zona rural, né? E quem vai frequentar esses locais. Quando que a gente se infecta? Por acidente, por frequentar esses locais. O Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue e mais umas 18 doenças é transmitida pelo Aedes, outros vírus, ele pica a gente se a gente tiver infectado e pode transmitir em outros ambientes. Por sorte, o Aedes não é um bom carreador de febre amarela, tá? Os vírus se adaptam aos mosquitos, que são chamados de vetores, mas tem algumas doenças que eles transmitem menos. A febre amarela é um caso, por sorte nossa. E onde o macaquinho entra nessa história toda? Porque tem gente matando macaco, né, Renato? É um acidente, um preconceito. Sim. A gente tem que desmistificar isso. Ninguém, por ter contato com macaco, vai adquirir febre amarela. Na verdade, eles estão sendo dizimados pelo vírus, estão até em estudos, biólogos, veterinários, procurando analisar por que está tendo essa mortandade. Rio Grande do Sul, Mata Atlântica, está tendo uma mortandade enorme de macacos, inclusive macacos em extinção. Então, quer dizer, se o bichinho picar tanto o macaco infectado, ou se ele picar tanto o humano infectado, ele vai transmitir da mesma maneira? Vai transmitir. Vai transmitir da mesma maneira. Qualquer mamífero, na verdade. Só que esse mosquito não está presente nas cidades com frequência, né, ele existe também, mas ele não está infectado pelo vírus, que está restrito à mata e floresta. Entendi. Então, a gente é acidental. Entendi. O ser humano pega por acidente a febre amarela. Tanto que, desde os anos 2000, são poucos casos de febre amarela. Até 2014, tiveram 700 casos em 14 anos, né, de estudos, de avaliação. Agora que está tendo mais casos, porque está tendo muito contato nessas áreas endêmicas. Outra coisa importante a gente falar, quem que tem que tomar a vacina, né, onde que as pessoas correm risco? Quase no país inteiro. É só a área litorânea do país que, teoricamente, não necessita vacinação. Só a área litorânea, principalmente do Rio de Janeiro até o Nordeste, as áreas litorâneas, mas é uma faixa estreita. Por quê? Porque é uma área que circula pouco. Isso é uma coisa monitorada de todas as doenças. É monitorada onde que ela circula. Nas áreas litorâneas, ela sempre teve muito pouca circulação. Olha só. Mas, se você for considerar hoje, vacina a população toda, porque 95% da área do Brasil é a área de risco. Entendi. Então, quer dizer, quem não sabe, não sei se eu me vacinei da febre amarela, perdi minha carteirinha, não sei qual foi a minha última vacina, vai para um posto. Em relação a qualquer vacina, de qualquer doença, quem tiver um histórico desconhecido de vacinação, não viu a carteirinha, não sabe mais, faz muitos anos que não mexe com isso, tem que atualizar de todas as vacinas, de todas as doenças, inclusive a febre amarela. Idade. Idade, independente da idade, acima de seis meses, né, as crianças, está recomendada a vacinação. E idosos acima de 60 anos, a vacina não funciona muito bem. Então, ela não é recomendada. Porque o sistema imunológico já está um pouco reduzido, a vacina não tem aquela eficácia, igual na população adulta. Mas, a febre amarela, duas doses na vida são suficientes. Quem fez com intervalo de 10 anos, duas doses não precisa mais vacinar. Diferente do tétano, que se renova a cada 10 anos para o resto da vida. Geralmente, a primeira vacina da febre amarela é dada com quantos anos? É dado com seis meses de idade. Depois, tem uma dose com quatro anos de idade. Então, quem tomou essas duas de pequeno, não precisa tomar mais. Crianças que seguiram a vacinação corretamente, não precisa vacinar mais para a febre amarela. Muito bem. E você sabe me dizer se essa picada desse bichinho coça, eu consigo perceber se eu fui picada ou não? Difícil. O hemagogos é um mosquito pequeno e mais difícil de identificar como aedes. Ele não tem aquela cor branca, né, que o aedes tem. E ele não está presente aqui na cidade. Ele tem pouca quantidade, mas próximo a matas. Entendi. De áreas desmatadas, com vegetação. Como qualquer mosquito e inseto, pode dar uma reação local, uma pequena picada ou não sentir nada. Entendi. E agora, vamos ver como é a febre amarela, os sintomas da febre amarela e tudo mais. Ela tem duas fases, é isso, Renato? O início da infecção, na primeira semana, três a cinco dias, é como qualquer outra virose, outra infecção. Dor de cabeça, febre, pode dar um pouco de dor no corpo, dores musculares. Mas, nessa fase, a gente pensa em qualquer doença. Certo. Principalmente a dengue, que a gente está mais acostumado. Depois, sendo febre amarela, o caso da infecção, ela evolui para as formas complicadas. Que ela começa a atacar que órgãos? Ela ataca principalmente fígado, coração e cérebro, sistema nervoso central. Isso já é uma outra fase. Aí, já é depois de uma semana de quadro, quando ela vem a febre amarela já complicada, que é grande parte dos casos, que é fatal na maioria dos casos. 47% de risco de morte. E aí, ela ocasiona um monte de complicações. O que acontece? Ela destrói os tecidos do fígado, do coração, principalmente do fígado. O fígado para de funcionar adequadamente. O fígado é responsável por coagulação, controle de sangramentos. A principal causa de morte da febre amarela complicada é por sangramentos generalizados e incontroláveis. Ela estando naquela primeira fase que nós mostramos, que é a inicial, ela ainda tem algum tipo de... A maioria dos casos fica nessa fase e a pessoa se cura. Certo. Tratamento é repouso, líquidos e remédios para dores, somente. E se cura sozinho. Em até duas semanas. Quem evolui para esses casos precisa de suporte de hospital. Não é com uma terapia mais intensa, mas não tem um tratamento específico. É dar suporte para ver se a pessoa consegue combater sozinha, naturalmente, e segurar esses casos. 55% das pessoas teriam chance de sobreviver. Mas é uma doença bastante grave. Bastante grave. Então, pelo que eu percebi aqui que você disse, realmente é a vacina, em primeiro lugar. Única prevenção. Única prevenção. Então, vamos lá, gente. Vamos lá buscar a carteirinha. Se você não achou a sua carteirinha, pergunta para a sua mãe se você tomou as suas vacinas quando você era pequenininho. Se você seguiu, então, toda a sua vacinação infantil, você tomou as duas porque ela está dentro até os 4 anos. Se você não tomou, vai tomar. Tomar. Tomar uma dose e reforçar em 10 anos. Como é que toma essa vacina? Qualquer posto de saúde é gratuita? Qualquer unidade de vacinação, Brasil inteiro, é gratuita. Está recomendado para a maioria das pessoas. Tem algumas poucas contraindicações à vacina. São gestantes, pessoas com doenças graves, que debilitam o sistema imunológico. Essas precisam de recomendação do seu médico, que cuida. E quem tem alergia a ovo. Ah, é? Alergia a ovo. Olha só. Como qualquer maioria das vacinas, né? Alérgicos a ovos. E ela causa alguma... Sintomas comuns. Quando tiver sintomas comuns, aquele mal estar que dura um dia, uma reação local na picada, no máximo, vermelhidão na pele. Algumas, pode ter um pouco de febre, baixa, por um a dois dias no máximo. Muito bem. Vamos sentar, então, Renato, por favor. E me diz mais uma coisa. Como, diferente da dengue, que houve toda essa campanha de acabar com o mosquito, com o Aedes, nesse caso, não é assim, então, pelo que eu vi. Não tem como. Porque não tem o mosquito circulando aqui tão, tanto como tinha o Aedes, né? Isso. No caso. É um risco que a gente não sabe. Por isso que ela é tão... um pouco mais complicada. É. E a gente não sabe se o Aedes vai se infectar e transmitir isso... Sim. ...pras cidades, né? Depende, mas isso depende muito de quantidade de pessoas, né? Quantidade de pessoas circulando para ter o acidente do Aedes aegypti. Picar e transmitir para outras pessoas. Tanto que a gente não tem casos nas cidades ocorrendo e esperemos que não tenhamos. Muito bem. E as mamães, os que têm os filhos, então, nesse caso, é realmente cuidar da vacina. Eu estou reforçando isso porque, pelo que eu vi aqui, não adianta ficar desesperado, não adianta ficar aí arrancando os cabelos e pensar, Ah, meu Deus, eu fui picado, eu fui picado. Se você estiver vacinado, está tranquilo. É isso. Mesmo as mamães que foram, tiveram o bebezinho agora, quem tomou a primeira dose, por exemplo, está dentro desses seis meses, para esperar até os quatro anos, já tomou a primeira dose, já pode ficar sossegado. A primeira dose é dada aos seis meses, né? Foi adiantado essa data. Na verdade, a gente dava aos nove meses, tá? Quem está dando a primeira dose aos seis meses pode repetir aos nove e o reforço é feito no quarto ano de vida. Certo. Daí, a criança está imunizada, tá? Não é dado antes dos seis meses, não tem estudo. É um vírus vivo atenuado, é um vírus que circula no organismo. Então, com essas três doses, a criança está imunizada. Não tem risco de 98% mais ou menos de proteção, tá? Para essa criança não ter a doença. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Vamos procurar a sua carteirinha de vacinação. E olha que bacana, ela trouxe a carteirinha, deixa eu mostrar aqui, do filho dela, do Gabriel. Ele está com quantos anos agora? 22 anos. 22 anos. E olha que legal, né? Como era a carteirinha, né? Antigamente, vamos falar antigamente, né? Pode ser assim. Quantas vacinas tinham aqui? Sei lá, pouquinhas, né? Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito linhas aqui, né? Mais de uma em cada linha ali. Mas que evolução que teve de lá para cá, né? Muito. Foi assim, muito bom para a população. Uma coisa assim que nós adquirimos vacina para meningite, nesse período foi incrementado pelo Sistema Único de Saúde. Meningite para hepatite, para hepatite A, para hepatite B, vacina para rotavírus, para diarreia, né? Quadros de desidratação. Então, eu acho bárbaro, sabe? Eu acho que as mães têm que realmente cuidar de seguir o calendário de vacinação das crianças, que é a melhor forma de prevenir doença. Muito bem. É sobre isso que a gente vai falar nos próximos blocos, ok? Das vacinas em geral. O seu cuidado, mamãe, com a carteirinha do seu filho, porque isso daí é muito bacana, né? Se hoje a gente tivesse, eu, né? Tivesse a minha carteirinha, eu acho que eu ainda tenho. Eu preciso procurar ela, né? Que belo exemplo, né? Mas tudo bem. Preciso procurar a minha carteirinha. Mas é legal você ter a carteirinha, cuidar bem da carteirinha do seu filho. Inclusive, a gente vai te mostrar no último bloco, mamães muito caprichosas que fizeram aí uma customização da carteirinha de vacinação. Uma mais linda que a outra. Você deve ver muito isso no consultório, né? Vejo, vejo. Uma gracinha. Você precisa ver várias ideias que a gente vai te mostrar, que daí vai durar mais ainda a carteirinha. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. SBT, você está de volta. E olha só, agora eu tenho uma dica, uma grande oportunidade para você que está em casa e está buscando uma nova renda. É a Mares Calçados, que é você bem pertinho dela, viu? Renda extra para você. Preste atenção. Além das lojas físicas, agora você pode ser uma revendedora da Mares Calçados. É isso mesmo. Você já conhece, né? Todos os calçados da Mares. Então, agora, para você ser uma revendedora, você pode ganhar um dinheirinho a mais no final do mês. Você pode continuar com o trabalho que você já tem e ainda ter a possibilidade de crescer profissionalmente. ter o seu próprio negócio e ainda você vai decidir quanto você quer ganhar. Olha que bacana. Quantas horas você vai trabalhar sem chefe, sem escritório, trabalhando nas suas horas vagas. A Mares tem calçados para todos os tipos de mulheres. São produtos de qualidade e que estão sempre presentes aqui comigo na televisão. Então, quer dizer, tem visibilidade. Você vai ser uma revendedora Mares. Então, entre em contato pelo WhatsApp para você fazer o seu cadastro. É fácil. No 18996210770. Vou repetir. 18996210770. Você liga, faz seu cadastro e também pode acessar as redes sociais da Mares para ficar por dentro de todas as novidades. É o facebook.com.br marescalçadosoficial. Venha ser uma revendedora Mares Calçados. Eu tenho certeza que você vai vender muito. Porque os sapatos são lindos. Suas amigas vão adorar. Aproveite essa oportunidade. Não deixa passar, não. Bom, gente. Vamos continuar aqui. O SBT e você. Eu estou falando sobre as vacinas hoje. Você aí de casa, que tem bebezinho. Você já passou por isso. A mamãe e o papai. Aquela choradeira danada. Eu não sei quem chora mais. Eu, quando fui levar o Miguel para vacinar as primeiras vezes, meu Deus do céu. Dá aquela dozinha, né? Não tem jeito. Coração de mãe é coração de mãe para colocar a agulhinha lá, às vezes, na coxinha. Aquela coxinha gorda, gostosinha, né? Do nenê. Mas não pode ter dó, né, doutora? Tem que vacinar as crianças. Não tem jeito desde o começo. Agora, existe mãe e pai que optam por não vacinar? A vacina é obrigatória? Tem gente que não se vacina? Me tira essa dúvida. Sim, tem por questões múltiplas, né? Tem pais que têm dó, né? Por dó mesmo, existe? Dó, dó da picada. É. Por questões de crença. Muitas pessoas têm medo de... Na mídia, em si, saem relatos de casos de reações à vacina e têm medo de alguma reação, né? E não dá a vacina. E é a forma mais... É uma prevenção da qual a gente evita doenças nas crianças. Eu já tive, por exemplo, casos de uma criança com coqueluche, pacientinha, que quando essa criança internou na UTI, a gente foi verificar a carteira de vacinação da criança e ela não tinha dado nenhuma dose da vacina e a criança foi entubada, ela ficou grave, ela correu risco de morte e a mãe sendo questionada, ela falou que simplesmente tinha dó de vacinar o seu filho. Ah. Então, é um dever dos pais, né? Exelar pela saúde da criança. É um direito das crianças receber essas doses, né? Porque a gente está estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos, a se defender e a não ter a doença. Porque tendo a doença, aí tem o risco de morte, o risco de sequela, o risco de tantas outras coisas, né? Você acha que ainda há uma certa falta de informação a respeito das vacinas? Porque é uma questão religiosa, de crença, a gente até pode, né? Cada um tem o seu direito. Mas uma questão de dó, né? Dó da picada, aí eu já não engulo muito não, né? Sim. Porque a picada, gente, né? Poxa, é uma picadinha, a criança dá um gritinho ali, você deu um pirulito e ela já esqueceu, né? Passou e ela já está imunizada e pode não passar por situações como essa que a doutora disse agora, né? Sim. Falta informação? Eu acho que às vezes até por questão de informação. Mas é uma responsabilidade dos pais, tem questões religiosas também, né? Eu já me deparei com pessoas que não vacinaram seus filhos por questões religiosas. A gente faz uma busca ativa, a gente orienta, a gente informa para que essas crianças sejam vacinadas e recebam de forma adequada, né? Essa imunização para se defender contra essas doenças. Bacana. E a gente estava falando de um assunto legal da evolução das vacinas, né? A gente bateu um papinho aqui antes do programa começar e o mundo mudou bastante, né? Você disse, o nosso sistema imunológico não, mas o nosso ambiente muda a cada dia, né? Nós temos contato com muitas coisas e isso não para de evoluir. A vacina precisou evoluir para acompanhar a gente? Como que é? Ou não? A vacina simplesmente evolui por uma questão de que ela necessita evoluir e a tecnologia também? Não, na verdade, assim. Nós, as doenças que existiam há 22 anos atrás, né? Que o Gabriel correu os riscos dessas doenças, são doenças que a gente tem. Acaba aparecendo algumas doenças novas, zika, né? E que vão tendo os surtos, né? De alguns vírus pontuais. Do ponto de vista de imunidade, nós temos o mesmo sistema imunológico de 22 anos atrás. Acontece que se tem uma coisa que funciona no país, né? São as vacinas. O Ministério da Saúde, né? Que bom. Foi incrementando vacinas. Então, por exemplo, há 22 anos atrás, nós tínhamos a vacina contra hemófilos influenza, nós tínhamos para a hepatite B, nós tínhamos vacina para a hepatite A, só que elas não eram dadas de forma gratuita. Entendi. Se alguém quisesse imunizar o seu filho, ia buscar uma rede particular. Tá. Ia pagar por essas vacinas. E são vacinas relativamente caras. O que que aconteceu? No decorrer desses anos, foi incrementando, né? O calendário de vacinação. Então, nós fomos colocando. Então, vacina para pneumococco, que é para meningite, pneumonia, otite, meningococco, que é para meningite também, hemófilos, doenças graves como epiglotite. E na medida que isso foi acrescentando, o que que acontece? Nós estimulamos o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos e nós estamos mais resistentes a doenças. E essas doenças, no decorrer dos anos, foram, não desaparecendo, mas diminuindo a incidência. É, que nem você falou agora coqueluche, né? Nós não vemos mais. Neste, não vemos mais, graças a Deus, né? E graças às vacinas. Isso, e quando a gente pega pontualmente em algumas regiões, você vê que ali o trabalho ativo de vacina não foi feito, né? Porque se você imuniza, você faz com que a criança estimule o seu sistema e quando a bactéria ou vírus entre em contato com a criança, ela já está pronta para responder, né? Certo. Não tem aquele tempo que a gente faz, né? A gente precisa reconhecer aquela bactéria, depois daquilo a gente vai produzir, isso leva um certo tempo, né? Então, tomando a vacina, quando a bactéria ou vírus entram em contato com o organismo, nós já estamos prontos para fazer a defesa. Perfeito, né? Por isso que a gente é a melhor forma de prevenir. Muito bom, é isso aí. Agora, você de casa, você sabe onde está a sua carteirinha de vacinação? Aí você está falando, mira, e agora? Você me deixou confusa, eu não sei mais o que eu tomei, o que eu não tomei, o que eu faço a partir de agora? Você já me convenceu que a vacina é boa. Mas e agora? O que eu tomo, o que eu não tomo? Será que o pessoal sabe onde está a carteirinha de vacinação? Não, moço, vixe, não. Perdida. O meu cachorro, sim, as minhas, não sei nem onde está a carteirinha. As vacinas estão em dia. A última que eu tomei foi no começo do ano passado. A vacina foi antitétano. Ah, eu tinha 15 anos, eu tomei duas. Eu não lembro onde ela está, não. Não faço ideia. Está tudo em dia, está guardadinho, né? Lembro, sim. Foi 2016, a do idoso. Que bonitinho. Que bonitinho, né, gente? Você viu a moça falando, né? Dos meus bichinhos, está tudo em ordem. Agora a minha, lá em casa, está a mesma coisa, viu? Deles eu sei certinho. Agora a minha, também não sei não. Que vergonha. Mas agora eu vou atrás, tá, gente? Eu prometo para vocês dois que eu vou atrás da minha também. E aí? Quem não sabe o que tomou, o que não tomou? E agora, doutora, como que a gente faz para colocar em dia isso tudo? Então, em relação à febre amarela, as crianças que tomaram a dose de 6, dos 9 meses e dos 4 anos, estão imunizadas. Mas se alguém não, adulto, que não sabe, não sabe da vacina, não sabe quais doenças que foram imunizadas, ele vai ter que ir procurar um posto e, na dúvida, revacinar. Tomar tudo de novo. Tomar tudo de novo. E alguém que já tomou de pequenininho da febre amarela, é bom a gente reforçar, né? Reforçar não. Preciso reforçar essa vacina? Preciso tomar o reforço? Já tomei quando era pequena. Agora, por causa dessa, desse pânico que está todo mundo falando, eu preciso tomar mais uma vez ou não, Renato? Quem está com a vacinação em dia da infância ou vacinou há menos de 10 anos, não tem necessidade de reforço. Nem vai ser vacinado. Não é permitido. Não precisa estar protegido. As pessoas têm que lembrar que carteira de vacinação é um documento, igual CPF, RG, tem que ser guardado, porque senão vai ser revacinado de tudo. Não tem nenhum problema revacinar novamente, né? Quem tem desconhecido. Mas não é gostoso, né? São injeções. O Brasil tem um sistema de arquivo online no sistema do Ministério da Saúde a partir de 2014. Portanto, só crianças de 4 anos para cá que têm isso registrado. Quem perdeu, alguns municípios antigamente guardavam nas suas unidades cópias das carteiras das pessoas. Mas esses municípios pequenos, com o tempo eles têm que jogar fora esse material. Então, não tem um registro antes de 2014. Tá. Então, você de casa, vai procurar sua carteirinha. Não achou? Vai perguntar para os seus pais. Certa? Né? Seu pai deve lembrar se levou você ou não lembrou. Não tem também? Seu pai não lembra? Sua mãe não lembra? Tem que ir para o postinho, então, doutora. O que é o recomendado? Tem que procurar um posto de saúde, né? Uma unidade básica de saúde. Informar que não tem um registro, que não se lembra da última dose que tomou. E, provavelmente, né? Na dúvida, essa pessoa vai receber a vacina novamente. Ou, eventualmente, essa pessoa não tenha recebido, né? Essa dose. Tá? E aí, ela vai receber todas, 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 desde... Quantas vão ser, assim? Ou ela vai receber as principais? Como é que é? Tem ideia? Não são muitas vacinas. No adulto, um adulto com histórico desconhecido... Em volta de quatro, cinco vacinas. Ah, dá para encarar, então. Dá para encarar, né? Mas vai conseguir fazer, talvez, tudo no mesmo dia? A maioria delas aplica no mesmo dia. Algumas levam seis meses, porque tem várias doses. A partir de B, seis meses. Tétano é uma dose só. Febre amarela é uma dose só. Tem a tríplice viral no adulto, reforço. E aí, tem as opcionais, que ainda não estão no calendário. Outra medida que a gente, é importante falar. Vacina é um método de economia. Além de evitar pessoas adoeçam ou morram, é muito mais barato vacinar a população do que tratar essas doenças em internações, por exemplo. Deixar aqui claro que são de graça. E lidar com as sequelas, né? As sequelas. Imagina uma criança com uma meningite. Meu Deus do céu, né? A questão do gasto no hospital para o tratamento, a questão, assim, das sequelas, da surdez, as questões motoras. Depois, se essa criança ficar sequelada, fisioterapia, fonoterapia, né? E todo um comprometimento da família, né? Então, tem que levar a sério mesmo a questão da vacinação. Não tenha dúvida disso. Muito bem. No próximo bloco, a gente vai falar das vacinas para os idosos e também das outras vacinas aí opcionais. As que não tem no postinho, que a gente também pode tomar. Com licença, um minutinho, gente. Eu quero falar com você agora que está pensando no seu futuro. É, a Uniplan tem uma dica especial para você. Gente, olha, todo dia eu falo da Uniplan. Meu amigo está aqui, Celso Portioli, me ajudando. Falando do preço. Olha aqui, gente. Mensalidades a partir de R$ 169. Dá para acreditar nisso? E ainda você vai contar com uma estrutura completa. Aulas diárias, professores qualificados. Que oferecem educação de alta qualidade para você entrar preparado no mercado de trabalho. É o melhor custo-benefício do mercado. Mensalidades de apenas R$ 169. Para você estudar num grupo educacional presente em várias cidades do país. Quer mais? Você conclui o seu curso superior sem dívidas e sem preocupações. Então, o que você está esperando? Faça agora a sua inscrição. Não deixa para depois, não. Ela é gratuita. Através do site aquivocepode.com.br Ou então, você ainda pode ligar no 0800-725-0045. 0800-725-0045. Venha para o Uniplan. Aqui você pode. E a gente vai para um rápido intervalo. Uma pausa pequenininha. Você não saia daí não, tá bom? Que tem mais SBT e você. A gente já volta. Voltamos. Meio dia e 46. SBT e você. E eu tenho um recado. O SPCAP dessa semana está imperdível. Você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região não pode perder de jeito nenhum. Dá só uma olhada nos prêmios, gente. O primeiro prêmio, R$ 10 mil. É um bom dinheiro, hein? O segundo prêmio também, mais R$ 10 mil. Terceiro prêmio, também mais R$ 10 mil para você. E no quarto prêmio, para tudo. Uma casa, gente. Mais a nova S10 cabine dupla. E além disso, mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios no valor de R$ 2 mil cada. E para concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa apenas R$ 15. E ainda você contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é domingo, dia 12 de fevereiro, às 9 horas da manhã. Então você já sabe, né? Compre agora o seu certificado de contribuição por apenas R$ 15. E boa sorte para você com o SPCAP. Aproveite, viu? Esse aqui fica aqui guardadinho comigo. Bom, e a gente está falando sobre as vacinas, a importância de tudo isso. E tem muito idoso que tomou a vacina da gripe e ficou muito feliz. E teve muito idoso que tomou a vacina da gripe e depois ficou reclamando que ficou com gripe. Eu vi muita gente. Como que funciona a vacina da gripe e a vacina para o idoso? Gente, realmente ela dá esse efeito colateral? Sim. A vacina da gripe pode dar uns sintomas gripais inicial. Mas não é a vacina causando a gripe. A pessoa já estava com um vírus inoculado nela. Como a vacina estimula, existe esse combate e a pessoa manifesta alguns sintomas. Mas são sintomas leves. Não é a gripe H1N1 que está manifestando. A da pneumonia é a mesma coisa. Ela pode dar uns sintomas leves de febre, mal-estar. No adulto e no idoso, as vacinas para pessoas saudáveis, sem doenças importantes, essas vacinas de pneumonia, ela não é recomendada na rede pública. Certo. A pessoa pode procurar, acima de 60 anos, deve vacinar contra pneumonia. Mas é só para quem tem doenças graves, como cânceres, fazem doenças reumatológicas. A da influenza, ela está liberada para todos agora, desde o ano passado. Todo ano tem a corrida. Se todo mundo procura todo ano a vacinação, não precisa correr. As pessoas correm toda na mesma semana para vacinar. Verdade. De opcional, a gente tem do herpes zóster, que é aquele herpes parente da catapora, da infância, que causa aquelas lesões de pele bastante dolorosas. É uma vacina cara, que ainda não está na rede pública. É opcional para quem tem acima de 50 anos. E agora a gente tem aí sendo oferecida a vacina da dengue, a importada. A brasileira ainda está em fase de desenvolvimento. Nos próximos anos deve chegar. A da dengue é opcional também. Ela não tem ainda uma proteção tão boa quanto a maioria das vacinas. Então, ela é realmente opcional, porque é uma vacina cara também. Precisa de três doses em seis meses. E ela tem uma proteção de 70%. Para a vacina é uma proteção, é uma faixa baixa. Baixa. Vacina é acima de 95% de proteção. Principalmente para o sistema público, o Ministério, incluir ela no calendário. Nossa, ainda você paga caro, é importada, ainda não tem uma boa... Olha que comentário bacana, gente. Da Márcia de Arassatuba. Obrigada, Márcia. Ela pôs assim, mira que tema importante. Estou adorando o programa de hoje. Informações importantíssimas. Esses dias atrás, eu precisei atualizar a minha carteirinha de vacinação para poder entrar no emprego. As empresas têm feito isso. Olha só, que coisa, né? Ela precisou atualizar para conseguir um emprego. Então, algumas empresas fazem essa... É o correto, a saúde do trabalhador, né? As empresas que seguem a legislação e têm todos aqueles protocolos de saúde ocupacional, que chama Medicina do Trabalhador. Tudo bem. Toda admissão deve atualizar a carteira vacinal. Show de bola. E olha, agora algumas ideias para você, mamãe, que acabou de ter o seu bebê, para você customizar a carteirinha do seu filhote e guardar ela como um documento, como eles disseram aqui, mas um documento lindo para sempre, para ele guardar com uma bela recordação. Olha aí, do Bento, da Eduarda, olha que gracinha, gente. E aí você leva para o pediatra e guarda ali dentro. Uma bela capinha, tem ali do lado até os outros documentos. Só a carteirinha do convênio, da Ana Clara, da Beatriz, uma mais fofinha que a outra. Aí não suja, não rasga, não molha, você não perde e fica muito bonitinho. Várias ideias para você. Do Caio, olha lá, que belezinha, não é, doutora? Lindo. Várias mamães são caprichosas assim, quando levam lá o neném na consulta? Tem muitas mamães caprichosas. Muitas ideias boas. Mas tem muitas mamães que precisam melhorar. Então aproveita, puxa a orelha de todas elas agora aí, ó, aproveita. Mamães, vamos lá, vamos vacinar as belezinhas. Vamos melhorar, né? Precisa, né, doutora? Precisa cuidar das suas crianças. É isso. Um carinho, né? O nosso bem maior, nossos filhos. E o que é uma picadinha? Não é nada, né? Nada. Não é nada. Pelo bem que você está fazendo para o seu neném. É. Doutora, obrigada pela participação. Foi um prazer conhecer ela, viu? Muito obrigada. Renato, obrigada também por ter vindo, viu? Foi ótima a sua explicação. Obrigada, tá? Você de casa, espero que você tenha gostado do programa. Vai lá, vai se vacinar, pergunta para sua mãe, procura sua carteirinha. Corre, 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 porque a gente tem que se cuidar sempre, todos os dias, tá bom? Fica com Deus. Amanhã, meio-dia, eu estou aqui esperando por você, ó. Um beijão. Se cuida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.